Bom dia a todos, bem-vindos ao Festival de Observação de Aves e Atividades de Natureza de Sagres, este ano também com esta versão online. Esta sessão de hoje chama-se Paleontologia e Aves, vai ser feita pela Alba Villarroia, que é Técnica de Conservação na Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, na CPEA, portanto é a minha colega, mas a Alba, ao contrário de mim, que estou baseada em Lisboa, a Alba está baseada na nossa sede nos Açores, no nosso polo nos Açores, e a Alba hoje vai-nos falar um bocadinho de Paleontologia e Aves, eu queria só relembrar que pedir para deixarem os microfones desligados e se tiverem perguntas que as deixem no chat ou no bate-papo por escrito e nós, eu depois passo as perguntas à Alba e assim evitamos problemas de feedback e de ligação, alguma complicação técnica. A Alba, coitada, está em Sagres no Festival a participar também em atividades e apanhou entretanto uma constipação ou qualquer coisa, está um bocadinho convalida, portanto se a Alba sentir necessidade enquanto a apresentação estiver a decorrer é possível que ela desliga a Câmara, não se assustem, não será problema técnico, será só a Alba a tentar respirar um bocadinho, melhor, vamos lhe desejar as melhoras e que corra tudo bem durante a apresentação, mas só para ficar o aviso. Obrigada a Alba por te juntares a nós, obrigada por nos dares esta, uma visão da Paleontologia e da ligação da Paleontologia com as Aves, vou-te passar então a palavra. Olá, bom dia a todos e quero agradecer que todos tenham inscrito nesta actividade que vamos a falar um bocado de Paleontologia e Aves, vamos estar uma hora, espero estar um bocado menos, tipo 45, 50 minutos para deixar uma última parte para as perguntas, só avisar que vou falar um bocado por cima porque o tema que vamos tratar hoje é um bocado denso e não posso entrar em todos os temas e todas as características como quiser, tá bem? Assim que se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, estão livres de utilizar o chat, logo iremos a responder aquelas perguntas, mas se por enquanto não temos tempo de responder para todas, eu vou partilhar já a minha pantalla, ao meu ecrã e podem ver o meu e-mail e sentam-se livres de... de me enviar um e-mail para qualquer outra dúvida ou pergunta que que querem partilhar comigo. E pronto, Sônia, não sei se posso começar já. Força, força, Alba. Tá bem, eu vou desligar brevemente a minha câmera, tá bem? Logo, provavelmente, volte a ligar. Aqui estamos. E por igual, se há alguma expressão que eu não esteja a dizer para um português ou alguma palavra, também não conseguem perceber bem, podem... podem meter aquela pergunta não. Tá bem? Ao longo desta hora, vamos a centrar-nos, basicamente, neste grupo de dinosauros, os terópodes, que evoluíram até chegar hoje em dia às aves. E, primeiramente, vamos com uma pequena introdução, que vai ser terópodes, anatomia das aves, para nos apercibir um bocado, quando chegamos a uns grupos menos primitivos dos terópodes. E aqui temos o grupo de terópodes, podemos ver aqui acima, dentro do grupo de sauríquia. Bem, como estamos a ver aqui, os dinosauros estão divididos em dois grupos principais. E sauríquia, que como te hemos dito, está en sauropodomorfa, que son... Aqui vemos uma imagem de um dinosauro gigantesco. Aqui estava o argentinosauros, o diplodocus, se que alguns destes nomes já conhecem. E os terópodes, que temos alguns dinosaurios, como pode ser o velociraptor, ou tiramos a Aurorex, a los saurios, que de certeza já conhecem mesmo. Logo temos o grupo Ornistichia, e temos estes outros dinosauros incluídos aqui, que, pois, não vamos conseguir falar de todos eles ao longo desta hora. Estes dois grupos que estamos a falar desde o principio, Sauristichia e Ornistichia, há uma principal característica que diferencia estes dois grupos, que é a pélvis, está bem? Ornistichia, que, pronto, seu nome significa pélvis de ave, tem a pélvis que apunta para a cauda e é paralela ao isquio, está bem? Mientras que Sauristichia significa pélvis de lagarto, ou seja, tem o púvis que apunta para a frente do animal. Ambos grupos têm uma pélvis que consiste em três osos, também. São os mesmos três osos, mas colocados de uma forma diferente. Só para avisar que a etimologia destes nomes pode ser confusa, também porque as aves realmente descenden de Saurichia, ainda as Saurichia sei as pélvis de lagarto. Também este púvis invertido das aves é debido a uma evolução convergente, e não porque as aves descenden realmente de Ornistichia, está bem? Então, este grupo que vamos a falar são os terópodes, que, como podemos ver aqui, significa pedevesta, e pode-se dizer que é o grupo mais bem sucedido de todos os grupos dos dinosauros pelo facto de que eles sobreviviram ao evento de extinção do Cretáceo Paleógeno, que iremos a falar mais ao frente. Estes dinosauros evoluirán até chegar hoje em dia. ao que conhecemos como as aves. E vamos acompanhar como na sua evolução começaram a desenvolver diferentes características e pouco a pouco começaram a convertirse nas aves modernas. Para nos conseguir percibir isto, como começaram a implementar estas novas características, primeiro vamos a falar um bocado das características anatómicas das actuales aves, das aves que nos temos hoje em dia. A principal característica das aves, obviamente, é a capacidade de que elas ten de voar. Para voar, elas requeram algumas estruturas físicas únicas das aves que nós, como mamíferos, não temos. E, de facto, há características esqueléticas que podem diferenciar aves voadoras de aves não voadoras. Então, para ser capaz de voar, o primeiro que precisamos é ser leve. Para isto, temos aqui um processo chamado neumatização que cria espaços ocos dentro do esqueleto da ave. Como podemos ver aqui nesta imagem, vemos aqui estes pequenos ocos que fazem que estes pequenos buraquinhos no osso que fazem que fiquem no osso. Têm uns reforços internos para evitar o colapso do osso. Mas, agora, bem, não todas as aves têm o mesmo grau de neumatização. As aves com um esqueleto mais leve são geralmente melhores voadores, enquanto aquelas com um esqueleto mais denso são melhor adaptadas para nadar ou mergulhar. Estas cavidades, aparte de permitir que uma ave pese menos, se chama mais leve, têm outra função, e é que formam parte do sistema respiratório. Algumas destas cavidades, das grandes cavidades, têm sacos de ar que estão ligados aos pulmões. As aves têm um sistema de sentido único que move o ar para os pulmões, usando apenas uma direção. Ou seja, quando o ave inhala, o ar entra nos sacos de ar posteriores e nos pulmões. E o ar da respiración anterior sai dos pulmões aos sacos posteriores para os sacos anteriores. Ou seja, quando o ave expira, o ar se move dos sacos posteriores e dos pulmões para os sacos anteriores. E o ar nos sacos anteriores sai através da tráquea. De esa forma, para que perciban um bocado melhor as aves, ao contrário dos mamíferos, podem ingerir oxígeno mesmo durante a respiração. Aqui podemos ver os sacos anteriores e os sacos posteriores que estava a falar. Nos terópodos, como este dinosauro que temos aqui embaixo, já há evidências de que alguns dos seus osos eram ocos. Ou seja, por tanto, tem sido sugerido que elas tinham um sistema respiratorio semelhante às aves. No entanto, por enquanto, com os fósseis que têm sido descobridos até hoje em dia, não há evidências atuais de que existam as passagens que conectariam este saco anteriores com os pulmões. Ou seja, se calhar os osos que tinham os dinosaurios, só permitiam que eles fossem mais leves. Mas não temos evidências. Outro requisito para a boa é que elas devem ter um esqueleto rígido para soportar o seu próprio peso enquanto estão a voar. Para isso, as aves fundem alguns osos adyacentes como as clavículas. Se podemos ver aqui, as clavículas são fundidas na fúrcula, que é um oso exclusivo de aves, que nós também como mamíferos não temos, temos duas clavículas. Também as aves, obviamente, precisam uma forte musculatura, como são as de asas, e para isso precisam uns grandes osos, como temos aqui, aqui e já, onde se anclam estes músculos de bo. Até agora, todas estas características que eu falo até agora, já estavam presentes nos dinosauros terópodes. Muito antes das aves, mas em uma versão, um bocado mais simples. Se olhamos para o tronco, este é muito rígido, temos a quilla, como estábamos a falar, a cintura escapular, e praticamente todos os músculos que uma ave precisa para boar estão ligados a estes osos. Temos, para não entrar em muitos pormenores, temos aqui também nas costelas, algumas delas estão ligadas, isto aumenta a rigidez do tronco das aves, e temos umas proyecciones osas que podem ver aqui entre as costelas, que chamam-se processos uncinados, e que se sobrepõen para as costelas, isto protege um bocado mais por mais. E, além disso, a coluna vertebral é completamente rígida abaixo do pescoço, do meio da coluna vertebral até a base da cauda, temos o sin sacro, que é a fusão destes osos de final. E, por último, o pigostilo, que é a fusão das últimas vértebras caudais que formam a cauda. Em relação à cabeça do pescoço, é um pescoço muito flexível. É útil, por exemplo, para emplumar as penas, para detectar predadores, ou, por o contrário, localizar presas. Uma ave tem muito movimento no pescoço. Também tem um número variável de vértebras cervicais, e as articulações entre vértebras, as vértebras cervicais, são muito lisas, ou seja, permitem um maior grau de movimento. Temos também, obviamente, o vigo, que está formado por osos muito porosos, e aqui existe um osso, que se chama-se quadrado, que também não existe mamíferos, e permite uma mordida mais flexível às aves. Agora, bem, nada mais característico das aves do que as asas e as pernas. O braço que temos aqui, o braço do maave, é ligado à cintura escapular, através de uma articulação, que permite uma amplia gama de movimento, separa o vó de as asas. E é de ressaltar, aqui na mão temos a álula, que é o primeiro dígito, e é de grande importância para as manobras aéreas do maave. En cuanto às penas, estas são as penas que encontramos numa ave moderna, são chamadas penas de contorno, e podemos diferenciar três tipos de pena. As remiges, que são as penas de vó, e estão ligadas directamente ao osso através de ligamentos. Podem ser divididas, aqui temos primárias, que são as que estão na mão da ave, são as penas mais grandes, as secundárias, que são as responsáveis pela elevação no movimento do vó, no momento que elas estão a levantar o vó, e são anexadas ao antebraço, como podemos ver aqui. E as terciárias, que não são realmente remiges verdadeiras, porque realmente o que sirven é como coberturas. Depois temos as tectrices, que são as penas da cauda, se encontram no pigostilo, o pigostilo podemos lembrar que é aquela fusada das últimas vértebras da cauda, e são as responsáveis de proporcionar estabilidade e controle durante o vó. E depois temos as tectrices, que são coberturas escapulares, que protegen e proporciona isolamento, e a álula, que está relacionada com a divisão do vó, que é esta que temos aqui, acima. Por último, nesta primeira parte, vamos falar um bocado de história, e uma das maiores contribuições para o conceito moderno da evolução das aves é, sem dúvida, o reconhecimento do que os dinosauros ter ou poder são os ancestros reais das aves. A teoria de que as aves evoluíram a partir de dinosauros é quase tão antiga que a teoria da evolução. Mas, por desgracia, levou um século e meio de pesquisas e descobertas fósseis em todo o mundo para ideias e acertes pela ciência pelo público. Aqui temos a Charles Darwin, que publicou o livro On the Origin of Species, e se tornou na base da biologia evolucionária. Esta teoria científica explicou que a diversidade da vida surgía por descendencia comum, ou seja, através de um padrão ramificado de evolução. Quero vos lembrar que antes de Darwin pensávase que as especies não evoluíam, ou seja, eram estáveis, não sufrían modificações, e tinham uma série de características dadas por um criador. Ou seja, Deus tinha criado estas especies, colocado na terra, e estas especies não sufrían modificações nenhuma. Con este livro, Charles Darwin provocou um intenso debate no mundo da ciência, e aqui é quando aparece Thomas Huxley. Thomas Huxley emergiu como um defensor apasionado da teoria de Darwin, eles eram grandes amigos, e Huxley mostrou o seu apoio às ideias de Darwin em uma série de artigos que ele começou a publicar e em numerosos debates públicos. Antes de tudo isto, Darwin, quando publicou este livro, ele reconhece que o seu trabalho pode ter algumas objeções na sua teoría, porque realmente nos fósis que tinham sido encontrados naquela altura não mostraba nenhuma forma de transição entre terópodos e aves. Não conseguia encontrar aí qual era o eslabão perdido entre aves e terópodos. Mas, em 1861 apareceu Arcaipteris, que é este famoso fósil que espero que todos vocês conheçam. E, pois, este fósil apoiou bastante a teoria de Darwin porque mostraba características que eram típicas de dinosauros, como pode ser, pois, tinha um conjunto completo de dentes, tinha externo, tinha gastralia, que as gastralias são as costelas abdominais, e tinha uma grande cauda ósia longa e garras, garras que as aves obviamente não têm. Mas, também, que tinha características de ave, que tinha asas, não sei se que podemos ver que tinha asas, que nessas asas tinha penas, tinha penas até na cauda, não sei se conseguem ver aqui um fósil que dá para ver as penas que estavam a sair da cauda. E tinha uma fúrcula, uma fúrcula que já vimos anteriormente que os mamíferos não têm. Para Huxley, que era o grande defensor de Darwin, isto, eram provas claras e definitivas de que o Arcaocteris representava uma forma de transição entre aves e reptis dinosaures. Mas, o debate continuou e o Arcaocteris tornou-se a peça central nessas disfunções. Mais tarde, aparece Heilmann e publica um livro que se chama Orelien dos Pásaros. Neste livro, reconhece que os terópodos eran os mais semelhantes aos pásaros primitivos, mas tinham problema. No momento da sua investigação, e o mesmo que temos falado antes, ainda não existían evidencias fósis importantes para a ligação entre aves e dinosaurios. Então, a partir de aqui, nasceram três hipótesis. A primeira hipótesis de Heilmann está baseada na lei de Dolo. Se alguém não conhece a lei de Dolo, esta defende que não pode existir uma evolução inversa. Ou seja, uma vez que um individuo tenha adquirido uma característica, já não pode perderla. Aqui temos, por exemplo, já podemos saber que esta lei não faz sentido porque temos, por exemplo, as avestruzes, as avestruzes nas suas formas mais primitivas eran aves voadoras e perderon a capacidade de voar. Por isso, se existe uma evolução inversa, eles poden adquirir uma capacidade, mas depois não utilizam e voltar a perderla. Então, Heilmann dizia que as aves vinham de decontontían, que é um reptil. despois temos a hipótese de dois, disculpen, de Walker, que estava baseada na similitude de uma parte que tem na região da orella, do cerebro, algumas aves e um cocodrilo morfo. Então, ele dizia que as aves vinham dos cocodrilos. E, depois, temos a hipótese 3, de ostro, que propôs que as aves eram descendentes de um pequeno dinosauro que estava presente em algum momento durante o Jurásico. Esta hipótese foi tan robusta que chegou a ser aceite pela esmagadora maioria dos cientistas e é a hipótese que apoiamos hoxe em dia. Agora, que estamos familiarizados con a anatomía geral de aves e as diferentes teorías do seu origen, vamos a comenzar a nossa jornada através da evolución dos terópodes. Ou seja, nos vamos a falar principalmente dos terópodes e vamos a fazer uma distinção entre os terópodes mais primitivos que são os terópodes naocelurosauros e os celurosauros. Importa sentar antes de comenzar que o qual que o dinosaurio terópode mais antigo ainda non sabemos qual é. Embora saibamos que os terópodes apareceran durante o período triásico medio-tardío, ainda non está claro qual dinosauro dos primeiros terópodes é a origen. Entre os candidatos están estes tres que estamos a ver aquí, que son raptor, herrerasauros e estauricosauros. Quero aqui indicar que estes diseños que tenes aquí, estes dinosaurios, realmente son invencións das pessoas que están a diseñar. Non temos por en cuanto certeza de quais serán os cores, quais serán o cor dos ollos, estes dinosaurios, en tal, escollemos esta forma porque fica máis lindo ver así que ver un diseño de un animal que sella todo sin cento, todo castaño. Como apunte, disculpen, os terópodes, como podemos ver aquí, permaneceran bípedes, ou seja, caminaban con as súas dúas pernas durante toda a súa evolución e, embora fosen geralmente carnívoros, alguns deles desenvolveran uma dieta herbívora ou mundívora. Hay tres características principais que definen os terópodes máis primitivos, os náucelurusauros, que tiñan grandes dentes aguillados, lateralmente, tiñan uma artícula intramandibular e a fenestra maxilares. A fenestra maxilares hai esta abertura ovalada que está no cráneo, no sopro maxilar, e a partir destas características podemos saber que eran uns grandes predadores carnívoros, bastante asustadores. Há outras características que están presentes nestes terópodes máis primitivos que tiñan un número curto, como podemos ver aquí, tiñan maus que segura e tiñan falta de falanges no quinto dedo. Além disso tiñan endurecimiento na parte atrás da cauda. Todo isto faz que teñamos a imagen deste dinosauro carnívoro asustador. Mas, eles non eran os reis dos carnívoros. na altura que estes dinosauro estaban na terra só representaban cerca del 10% das especies conhecidas durante o período triásico. O sea, durante os primeiros 30 millóns de anos da súa historia, estes dinosauro compartilharan o ecosistema con outro 90% de especies, incluindo os principais clados de vertebrados terrestres, como poden ser aquí arcosauros ou crurotosardos, que eran os principais predadores incontestáveis. Ora, ven, alguns dos terópodas que competían con estes grandes crurotosardos e alcosauros eran os neocerópodas. Estes presentan unos osos lacrimais no topo de cráneo, que agora vamos ver. As mandíbulas ten esta mesma articula xa o intramandibular. Aparece por primeira vez a fúrcula, a unión das clavículas, a columna vertebral ten cinco ou máis vertebras sacrais e apenas cuatro ou menos dedos, depende da especie, están presentes nas mãos e no peso existen tres dedos. No cráneo podemos ver aquí os osos lacrimais que se estenden por todo o cráneo e na parte superior e forman umas cristas como parte de ornamenta sal. As mandíbulas está aquí a marticulación intramado mandibular que permitía abrir máis ainda a boca para engolir grandes pesas de carne ou apañar grandes presas e há dois grandes grupos. Temos coelofisidae e dilofosauridae que se callada como se vos já conhece máis. Agora vamos con iso. Estes primeros eran terópodos relativamente pequenos, medían entre un e tres metros de comprimento. Tiberan uns cráneos delgados e os ollos estaban na parte diantera, como podemos ver aquí. Isto permite unha visión estereoscópica. Esta visión já sabemos que para os predadores les dá a percepción de profundidade e reconhecimento tridimensional das presas. Seolamos en grandes predadores e hoxe en día podemos ver estes ollos situados na parte da frente da cabeça. Aquí están dilofosauridae que teñen unha crista dupla e teñen menor número de dentes que co le eficidade. Os dilofosauros poderían ter exhibido dimorfismo sexual, o que poderia explicar esta crista que ten aquí na cabeza e podían ter utilizado esta crista como recursos de exhibição para atrair outros parceiros. Estaba a dizer que moitos de vocês de certeza já conhecen os dilofosauros a causa do filme de Jurassic Park que mostraron estes dilofosauros como un dinosauro venenoso para que fose ainda máis asustador mas non há nenhuma evidencia científica de que este dinosauro vese esta particular característica. Só foi retratado así igual que as cores que estaba a dizer antes. Continuamos agora con Averostra. Averostra continua a ser dinosaurios nace lurusauros e por desgracia este registro de Averostra é muito escaso. Tén sido encontrados moitos pocos fósis e por tanto sabemos pocos deles. Sabemos que tiñan unos dentes premaxilares asimétricos tiñan as escápulas alongadas e a extensión do ilium estaba en forma de gancho. São reconhecidos dois grupos nas Averostras Ceratosauria e Tetanuraria. Estos aparecieron pela primeira vez na parte inicial do Jurásico Superior. Naquele ponto eles non eran muito abundantes no ecosistema mas no final do Cretácio se tornaron os principais predadores e temos aqui un exemplo de Ceratosauria é el Afosaurius temos aqui este Limnosaurus que era un dinosauro deste grupo que tiñan unos brazos muito reducidos já podemos ver aqui mas un más pernas ben longas ou seja que están ben alzados para correr e por primera vez tiñan rico apresentaban falta de dentes ya tiñan rico ainda aqui no de para percibir ben este diseño eles já tiñan un bico eles tamén tiñan un moinho gástrico o moinho gástrico é uma cámara digestiva eles engolían pedras e las usaban para moler a vegetação ou seja esta característica juntamente con o bico nos quer dizer que muito probablemente este teropode era herbívoro outro exemplo é el Ceratosaurus que eran caracterizados por este pescoso relativamente curto en comparación aos outros e igualmente uns braços muito erosidos este si tiñan dentes podemos ver aquí e uns dientes muito longos en comparación con o tamaño do coranio abelisauroidea que exhiben uma característica muito diferente é outro exemplo carnotauros ou mayungasauros ten uns cráneos fortemente ornamentados e é possível que a função destes chifres óseos fosse para exhibição reconhecimento de especies ou intimidação não para luta Outro grupo de naceleurisauros é o tetanurae é o grupo que apresenta as caudas duras e exibe algumas novidades son tendentes na frente das mandíbulas ten umas mãos muito grandes e as vértebras da cauda están entrelazadas os dinosaurios deste grupo poden ser divididos en megalosauroidea e abecerópoda os megalosaurios eran muito músculos tinham mais grandes pernas tinham braços curtos e robustos umas mãos com três dedos e uns dentes muito grandes pelo contrário abecerópoda comezan a presentar umas cámaras de ar mais complexas que o resto de dinosauros há uma redução extrema do quarto de tígito e presenta novamente a fenestra maxilares podemos ver onde se encontram nos abecerópodas também vemos que começamos a avançar nos cerópodos vemos que se continuamos un bocado máis para o frente son as que se transforman pouco a pouco na evolución até chegar as aves por iso vamos continuar a falar dos abecerópoda e encontramos os carnosauria dentro de abecerópoda que eran os principais predadores do jurásico medio e até o cretazo inferior estes são caracterizados por ter máis aberturas no seu cráneo e os grupos máis representativos é o alosaurio como vemos aqui que ten ainda uns membros de anteros cortos máis ben poderosos ten uns 3D dos grandes garras e há registros de que nestes braços já se podían começar a encontrar algumas penas despues temos os carnosaurios e foran os carnosaurios dominantes no cretáceo eran extremadamente gigantes podían chegar aos 13 metros de comprimento uma vez que temos chegado aqui temos visto todos os grupos de cerebrosaurios vamos ver quais são as características partilhadas até agora com as aves vamos relembrar todas estas vemos que primeramente tiñan un cráneo con unha estrutura semellante da mandíbula inferior e con unha movilidade semellante ten unhas máis onde vemos máis redução ou pérdida do quinto dedo ten un comprimento e largura semellante do meditar son os pés e apresentan fúrcula como temos dito que encontramos nos primeiros terópodes mas se oiamos para o grupo de terópodes máis avanzado este último que vimos o tetanurano encontramos que comenzan a ter unha maior neumatización dos osos a presencia de fenestras maxilares unha escápula similar a cauda rígida como pigostilo das aves e amante en dois terços o comprimento do braço e como temos visto noelosauros já comenzábamos a ver a presencia de penas simples pasamos agora ao grupo de celurosauros aquí hai alguns representantes que já conhecemos temos aquí un t-rex a un pigaro europeo e un velociraptor todos eles celurosauros como temos dito dividimos terópodes en primitivos no celurosauros e sim celurosauros así que vamos a comenzar con este extenso grupo eles ten as seguintes características e é que comenza a aumentar o tamaño cerebral as mãos son longas e delgadas ten tres dedos nelas há uns metatarsos longo estreitos e presença de protopenas eles non eran muito grandes tiñan entre dois e quatro metros de comprimento existían tres grandes grupos como sognatidae tiranosauroidea e maniraptoriformes os que vamos a falar agora en detalle primeramente temos con sognatidae eran os máis pequenos dos quais se encontraran os restos de conteúdo intestinal de alguns individuos aqui vemos un fósil onde consiguieron ver o que este animal tiñan no estomago e consiguieron ver que se alimentaba de animais muito máis pequenos dele ainda ele ser podemos ver aqui que medía como dos metros semelho ele se alimentaba de animais ainda máis pequenos temos os tiranosauroidea eles ten unos osos nasais fundidos isto ajuda ainda máis a aumentar a súa força de mordida ten unos grandes cráneos neumáticos unos dentes premaxilares que eran menores que os dentes maxilares e nas maos o terceiro metacarpo era máis fino estes dinosaurios comenzan a apresentar arco metatarsus que é uma tibia alongada como se pode ver aqui nesta imagem não sei se conseguen ver bem aquela parte do osso isto que permitía a eles era uma maior velocidade de corrida tiranosauroidea os membros máis primitivos eran menores ou seja tiranosauroidea no eran ao começo animais gigantes tinham entre 2 e 5 metros de comprimento mas comenzaran a desenvolver gradualmente gigantismo até chegar ao tamanho do tirres que conhecemos hoje em dia neste grupo também encontramos protopenas as protopenas são uma versão máis primitiva das atuais penas e não está claro qual é a função destas protopenas mas o máis provável é que tinham servido como isolamento dentro de tiranosauroidea encontramos tiranosauroidea aqui están os grandes dinosauros temos tiranosaurios albertosauros e tarbosauros a evolución como já diz do gigantismo ajudou a eles que se tornaren os principais predadores nos ecosistemas do cretáceo superior atingiran tamaños enormes assim o que eles conseguiram é que expandiram as suas fontes de alimentação ou seja comenzaron a poder alimentarse de muitas mais coisas chegamos agora aos maniraptores que engloba ao resto de celurosaurus e estes presentan un cerebro grande e cráneo reducido os dentes son máis pequenos e máis abundantes e ajustas son presentan un rico totalmente desarrollado estas características indican que a dieta de muitos maniraptores mudou de carne para una dieta máis herbívora e hai dos grandes grupos ornitomimosauria e maniraptora ornitomimosauria son conhecidos porque começan a presentar unhas penas ainda máis complexas sabemos que pouco a pouco começan a desenvolver estas penas que agora vamos ver para que servían teñan un pequeno cráneo o pescoço é muito alongado e teñan unha pequena garra que conseguían segurar ao contrário a maniraptora ten un tamaño maior do cerebro unos grandes brazos e un externo bien desenvolvido teñan aquí presencia tamén de un carpo en forma semilunar e existen estes tres grandes grupos tericinosauria albarasauria e penerraptora se comenzamos dentro de penerraptora que significa aves de japina cum penas temos oviraptores e escansoriopterigids se encontró un fósil de protoceratos que é un dinosaurio do grupo este de oviraptosauria e foi encontrado pela primeira vez a chocar os ovos no seu niño que já vemos que eles mesmos chocaban os seus propios ovos no facían como muitos reptís que ponían os ovos e esquecian totalmente deles en no caso de escansoriopterigids eles desenvolveran a maior relação de brazo corpo de cualquier dinosaurio surpreendentemente sus dedos eran ainda máis longos que sus brazos mas en vez de desenvolver penas de vó como outros dinosauros desenvolveran uma membrana semelhante morcego como podemos ver aquí o que indica que podían ter sido planadores agora que temos falado dos oviraptores podemos observar aqui rápidamente uma grande variedade de formas e tamaños de ovos de dinosauros de igual maneira que as aves hoje em dia eles tinham diferentes formas podían ser desde esféricos nos mais primitivos até elípticos nos dinosaurios mais modernos e simplemente que usé como curiosidade quise indicar isto aqui na presentación e vamos falar agora brevemente antes de continuar con os terópodos mais desenvolvidos sobre o paradigma da sangre ao começo muitas pessoas defendían que os dinosaurios igual que os reptís eran de sangre fría mas vamos agora explicar como eles tinham sangre quente como a saber se hoy en día a primera idea foi proposta por Robert Baker que no sé si vocês já conhecem este nome se no convido a procurar mais información sobre este señor internet e se propus que os dinosauros tiñan sangre quente para isto o que ele argumentou é que principalmente eles non poderían ter alcanzado tamaños enormes se fosen de sangre fría podemos ver que na actualidade non existen reptís totalmente terrestres con máis de 20 kilogramos mas vamos ver como conseguimos explicar este tema da sangre quente nos dinosauros na parte número 1 a estrutura ósea há indicios de que os terópodes crecian rápidamente está está máis de acordo con animais endotérmicos como as aves o mamíferos segundo a postura deles camiñaban con duas pernas conseguían alcanzar grandes velocidades de corrida os niveis de energia destes dinosauros os niveis que precisaban para andar a correr só poderían ter sido atingidos por un estilo de vida endotérmico terceiro há diferentes estudos que fono calizados en os os silencios de diferentes dinosauros que mostraran que a temperatura do corpo era prácticamente a mesma en diferentes partes dos corpos dos dinosauros por tanto quer dizer que eles exhibirían homeotérmica ou seja mantían una temperatura corporal constante e iso só pode ser se é un animal endotérmico de sangre quente na cuarta parte os dinosaurios tiñan altas tasas de fluso sanguíneo típicas de animais endotérmicos o que foi justificado pelo aparecimento de uma coisa que chamase foramen nutricio o foramen nutricio son buracos que os vasos sanguíneos usan para entrar no interior do oso e gracias a eso sabemos que eles tiñan altas tasas tamén animais endotérmicos não viven en temperaturas frías os reptís nos acostumbran encontrar no polo norte no polo sur mas encontramos fósis de dinosaurio por todo o mundo o sea quer dizer que sí que eran endotérmicos na sexta parte podemos falar tamén de que tíñan un metabolismo endotérmico porque precisaban de sistema respiratorio e circulatorio eficiente para entregar oxígeno e nutrientes para os músculos eses grandes músculos e por último as penas as penas son a última prova esencial para nos ayudar a resolver este misterio como vimos anteriormente uma das funciones das penas é a termorregulação por iso todo isto indicaría que estamos frente a animais de sangre quente agora que temos chegado daqui foi neste momento que os telurosaurios comenzaran a desenvolver máis penas nestes dinosaurios máis antigos podíamos encontrar penas dos estallos 1 até o estallo 4 que temos aquí marcadas á esquerda da imaxe as penas do estallo 5 que son as últimas só corresponden a penas de boda as aves modernas para chegar ao desenvolvimento destas últimas penas de estallo 5 surgen 2 teorias 2 no 3 disculpen 3 teorias diferentes temos aquí a primeira teoria cursória gronda significa que os dinosaurios utilizaban as pernas para impulsar na corrida e dar grandes saltos e así poco a poco comenzaron a volar temos a teoria arbórea trisda que propõe que os dinosaurios vivían en arbores e pasaban de uns a outros tipo como un esquilo voador pois igualmente así eles desarrollaran o voo e por último temos a última teoria que é win assist incline running esta teoria apoya que os dinosaurios desarrollaran o voo para subir a árbores mas para conseguir explicar esto de una manera más sencilla voy a incluir aquí un vídeo dumas perdiz vermelas que explica mellor esta teoria e como que elas tentan subir e pouco a pouco comenzan a desarrollar ovo agora vamos ver hoje en día no sabemos como como eles desarrollar o novo están estas tres teorías pode ser que eso fosse uma delas pode ser que fosse un conjunto de duas delas então convido a vocês a informar mais sobre este tema e ter a sua própria conclusión sobre este assunto estamos chegando quase ao final estamos já nesta última parte que são as paraves as paraves também são chamadas humaniraptora comenzamos com deinonicosauria onde encontramos estes dois pequenos grupos que são caracterizados por esta grande garra que tem forma de foice esta garra que vemos aqui podia ter sido capaz de pulsar para baixo muito rapidamente ou seja parece indicar que eles já se ajudaban destas garras para se impulsar aqui vemos este exemplo que é o Archeornis este dinosaurio curiosamente tinha penas desiguais nas quatro extremidades não son os braços aqui podemos ver este diseño e chegamos a Vialae significa asas de pásaro e origen das actuales aves modernas há muitos autores que incluyen Archeopteris neste grupo outros não dizem que Archeopteris é ainda um bocado mais antigo mas a paleontologia está sempre a evoluir sempre a descobrir novos fósis cada dia sabemos mais um bocado sobre origen das aves e está mudada completamente e continuamente há algumas características principales de Vialae que eles tinham uma escápula unida ao coracoide o húmero é mais longo do que a escápula a ulna é mais longa do que o fémur e possuem 25 ou menos vértebras caudais ainda tinham caudas caudas quase totalmente desenvolved todos os restos de animales pertenecientes a Vialae e os restos de dinosauros se encontran en pigostila como já temos visto pigostilo é afusão das últimas vértebras caudais e esta característica aparece a partir de agora en pigostila están divididos en confuncio sornicidade que é do tamanho de um e ten un grande dimosfirmo sexual se olhamos nesta imágen de esquerda podemos ver un fósil con un macho e uma femia deitados podemos ver que o macho ten estas grandes penas na cauda que son os trabanos machos como muitas das aves de hoxe en dia temos tambén os ornitorroaces que son caracterizados pela presença do tarso metotarso e ten uma álula na má todos eles existen de ramos principais que son en antiornites e eunornites nos en antiornites alguns deles eran muito pequenos como un pardal e outros deles eran grandes como águias todos eles tiñan dentes e a maioria tiñan umas pequenas garras reducidas nos eunornites como curiosidade eles perderan as penas nas pernas e se dividiran en eunornites que eran piscíboros se alimentaran de peixes e caranitae con unha grande quilla para aumentar os músculos de bo unha parte de ornites que evolucionaran pasaran a ser orniturae con unha reducción do tamaño da cauda que permite unha maior capacidade de maniobra nestas aves o que indica que eran uns bons mergulladores e de igual maneira esperoniceas que non boaban eles perdieron a capacidade de boar e tiñan unhas asas moito reducidas estas non eran aves terrestres podían ser semellantes a un corvo marinho como que conhecemos hoxe en día e chegamos a neornites neornites son as aves modernas son os primeros fósis que encontramos de neornites aparecen en sedimentos do critáceo superior ou seja tiñamos aves no critáceo superior a convivir con os restos dos dinosaurios e o que nos dice que a radiación das aves modernas comenzou moito antes do evento de extinsado do critáceo paleóxeno foram os únicos sobrevivientes da liñaje terópode do evento de extinsado capaté ou seja aquel evento de extinsado en el que en teoría un meteorito corrigió contra a terra e provocou a maior extinción de seres vivos conhecida teagora eles sobrevivieran os únicos terópodes que sobrevivieran e podemos dividir dois grandes grupos paleo natai e neornatai alguns dos individuos que se encuentran nestes dos grandes grupos já non están entre nos a causa dos humanos ou por outras causas eles já non se encuentran ainda ser as aves modernas e pronto que ven a seguir na evolución das aves se olhamos para estudos recentes de conservação o futuro é sombrío ao igual que o dos dinosaurios é cerca de un 12% das especies de aves que están actualmente ameaçadas e aún más 130 especies no mundo que están en perigo ambiente de extinsão causas as perdidas de hábitos as alteraciones climáticas esas son as maiores ameazas que afectan as rotas de migración e reproducción há grupos altamente especializados como os papagaios ou até algumas relíquias como un kiwi que están entre os grupos máis ameazados perder esta diversidade de aves seria catastrófico para os nosos ecosistemas eles desempeñan papéis muito importantes na dispensão de sementes ou no controlo de populación de sector e están as nos as más proteger e conservar a riqueza e diversidade das aves que são os nosos dinosaurios de hoxe en día para continuar a falar destas aves modernas algumas delas que están extintas precisamos ainda mais algumas horas e agora mesmo non sabéis poder daquele tempo mas quero vos dizer que se ainda ten interesse en saber máis na internet há muita informação en relação aos terópodos e evolución dos dinosau até llegar as aves e é un mundo quero partilhar também com vocês aqui este este livro do senhor Luís Avelar que vai ser publicado agora em outubro que vai falar mais um bocado em profundidade deste tema e pronto quero convidar vocês a comprar este livro que de certeza vai ser muito interessante Obrigada Alba foi uma tour pelo mundo dos terópodos e dos dinossauros que foi muito interessante não sei se queres tirar a partilha da ecrã para as pessoas conseguirem ver-te melhor quando estiverem a fazer as perguntas ora temos aqui já um par de perguntas no chat a Inês pergunta em relação aos ovos diz que também foram encontrados ovos aos pares e está a perguntar se era esse o grupo que estavas a falar se calhar podemos perguntar a Inês se nos pode dar uma ovos aos pares que quer dizer que foram encontrados de dois em dois sim não depende das especies foram encontrados niños com grande quantidade de ovos mas igual que as aves hoje em dia aves que são capaces de poner só um ovo porque as suas características corporais não permitem vais também os pais não são capaces de fornecer alimento a mais de uma cria e em cambio temos aves como as gallináceas que podem poner 12 até 12 ovos de um só ninho Entretanto a Inês esclareceu-me aqui que tinha a ver com a diferença entre aves e répteis com a forma como põem os ovos acho que era aí que ela queria chegar a A diferença principal é que os terópodos chocan os ovos e a maioria dos reptis não Sim é certo que podiam ter como se lente a cáscara do ovo e que ela não era tão dura como as que têm as aves hoje em dia mas também isso varia muito com individuos com especies diferentes e também evoluiu muito rápido Temos o Luís Campos que pergunta qual a vantagem evolutiva de perder o quinto dedo Pois o quinto dedo já não está presente em aves e realmente porque não servia para nada Os dedos que estão fusionados são o 2 3 e 4 mientras que o primeiro forma a álula e com o primeiro 2 e 3 o que eles fazem é desarrollar as 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 mas o quinto dedo realmente não fazia sentido nenhum Ok E a Inês perguntou se ainda existe muita resistência à teoria atualmente aceita da origem das aves e quais é que serão os contra-argumentos vai não hoje em dia toda praticamente toda a gente de certeza que pode encontrar ainda alguém que acredite que os dinosaurios ten sido colocados por um criador por um Deus na Terra mas não todo o pessoal já apunta que já sabes vendos teró pode ser indiscutível e há muitas mais características que eu tinha gostado de falar com vocês mas é impossível mas eu convido vocês a procurar mais informação há muitas coisas ainda por descobrir coisas que se continuam a publicar hoje em dia há muitos blogs em internet de paleontólogos muito reconhecidos e convido vocês a continuar formando-se se realmente têm interesse neste assunto até na anatomia para perceber anatomia e fisiologia aviar temos que olhar em paleontologia estão muito unidas portanto basicamente a nível científico há um consenso já em relação àquilo que tu apresentaste aqui hoje de que as aves vêm dos teróptos Alba eu tenho uma pergunta um bocadinho desafio para ti se calhar mas tu levaste-nos nesta viagem dos dinossauros até às aves eu estava a pensar um bocadinho as pessoas às vezes procuram se eu olhar para uma ave que características é que eu encontro ainda que mostrem essa ligação aos dinossauros podes repetir a pergunta portanto olhando para as aves modernas que características é que as ligam aos dinossauros como é que eu posso olhando para uma ave moderna o que é que ela tem que alguns dinossauros já tinham consegues-me dar alguns exemplos pois como temos visto nos terópodos muitos deles já tinham penas o problema é que nos imagens dos dinossauros Jurassic Park outros diseños outros diseños que têm feitos mas sempre é desde uma invenção não podemos assegurar que era realmente assim mas como temos visto até os mais antigos já tinham osso socos uma característica principal das aves o processo de neumatização é uma coisa que nós não temos pois não precisamos ser tan leves para voar ou para correr rápido mas as penas sobretudo que já estavam presentes em muitos dinossauros e pois se olhamos a uma vez hoje em dia temos visto na última fotografia que eu colei de não sei se partilhar outra vez posso partilhar ou partilhar novamente o último slide da apresentação aqui podemos ver um garço patola um alcatraz esta foto foi tirada ontem aqui no festival de Sagres uma saída que fiz pelagica epa eu consigo ojar esta ave e ver um dinossauro não sei você a expressão que ela tem com o meu ojo aquela cabeça que ela vico eu consigo ver um dinossauro aí mas um dinossauro então acho que é uma boa deixa para terminarmos penso que já respondemos a todas as perguntas deixamos com este convite se calhar de irem à procura dos dinossauros que ainda andam por aí obrigada Alba pelo teu tempo e por esta apresentação obrigada a todos que nos acompanharam temos já muitos agradecimentos também para ti Alba no chat portanto um público satisfeito obrigada a todos por serem juntado a nós fica o convite que ainda temos mais algumas sessões hoje até ao final do dia se quiserem continuar a acompanhar o festival de sagres o festival de observação de aves e atividades de natureza nesta versão online ainda temos algumas atividades e como disse podem aceder também diretamente a elas indo ao site do festival para watchingsagres.com procurando lá no festival online junto de cada webinar vamos pôr os dados de acesso àqueles que ainda têm vagas portanto podem aceder diretamente mesmo que não se tenham inscrito quem se inscreveu não se esqueça que também tem algumas benesses como os descontos nas lojas online do festival portanto aproveitem e se alguém estiver por sagres ainda e quiser dar um saltinho em pessoa ainda poderão participar em algumas atividades se forem ao forte do beliche levantar a pulseira e ver o que é que ainda tem vagas obrigada a todos pela presença e até breve e aí Obrigado.